É o que eu sou promove, arri, perto baralho da energia Já fui presente, em cima de batalhos Meca, mecai, já fui batalhar Com o inimigo da doze, Angola vai saber É mais um orgulho para o gueto, e mais um barulho para o cito É mais um orgulho para o gueto, e mais um barulho para o cito Fui e mandei correr, grangitinho, já de fugir Fui e mandei correr, grangitinho, já de fugir Nosso segredo foi inovação, para a velha nova geração O futuro é Deus, sou o perdão, é uma selva, sou o caçador E o inimigo do leão, começo a exibir as patentes Os culturistas ficam descontentes, não são só cabeças vazias São mesmo infantes, como as chinelas, anda vazia Pois deixou o microfone quente, para que esse voce iria mais fria Fui e mandei correr, grangitinho, já de fugir Refletindo Refletindo Fazereju, fazareju, 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 fazareju Jói? A equipe ficou frustrada, porque o defensor fez a头 Mom DJ D é só na produção, hoje eu vi o braço do que cora Se você vai girando banda e não passa pelo samizanga Só da barra fora do trio, agressivo com explosão Foja é onde termina um rio, hoje eu te pego como um trilho Partem-me desses culturistas que só sabem se arranja sarilho Chef Batalha, o menino da doce DJ Zalente, on the track Azare, 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 Azare É mais um orgulho para o gueto e mais um barulho para a city É mais um orgulho para o gueto e mais um barulho para a city Vamos mandar correr, jambi tren, ali fuche Jam Mm We Azare, 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 Azare Pois, Azare, Azare, Azare Faz. Respeito merecido, não exigido DJ Lang, Mauritânio, Luiz Apisanguenses Tô aqui sem tropas, é beleza, produções Fecha esse mango, fecha É beleza, produções Daí são protetores Andrew Gilson promove, pertubador da net